Música Galera, meu nome é Italo, sou conhecido no jogo Comitin Música Tenho 23 anos Música Sou da cidade de Cedro, Ceará Música Meu mapa favorito, véi Por incrível que pareça, meu mapa favorito é Kalahari Eu gostei muito do tipo de rotação, tá ligado? Você é um mapa mais aberto, você pode jogar com arma que precisa em mira E ficou sendo meu mapa favorito, galera, Kalahari Música Arma de longe favorita, mano, a arma de precisa em mira, como eu tô trazendo agora de precisa em mira, véi Minha arma preferida agora é a AW e a BAT, não tem pra ninguém Música Música A favorita de perto, minha arma favorita de perto, mano, tá aí a P40 e a MP5, não tem jeito Música Tchau suporte, suporte né cara, principalmente que a gente tá jogando em precisa em mira de AW, tem que ser suporte Música